Fala galera da Correio No Parts, meu nome é Leandro, tudo bem com vocês? Pois é, sempre que eu pego uma GoPro nova, eu trago ela pra pista de motocross pra fazer um teste extremo. Hoje eu vou filmar com a GoPro Hero 8 Black, 1080 por 60 frames, no HyperSmooth 2.0 ligado. Não tá na versão Boost, porque ela fecha muito a imagem, eu gosto da imagem mais ampla pra pegar toda essa parte aqui da moto, beleza? E nós vamos fazer um teste extremo de estabilidade, que o grande barato dessas câmeras aí é a estabilização, é o que vem melhorando a cada ano. Então deixa o joinha, se inscreva no canal e vê o que vocês acharam aí da estabilização da nova Hero 8 Black. Vamos lá. Se inscreva no canal e se inscreva no canal. 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 E deixa ficar no canal. E deixa ficar a dica aí, pra tomar muito cuidado, que a motocross não é brincadeira. E aí, o que você achou da estabilidade? Gostou? Deixa o joinha. Se inscreva no canal aqui embaixo. E eu vou ficando por aqui. E eu vou ficar no canal. E fui. E aí, o que você achou? 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 E aí, o que você achou?